A sabedoria vem do alto E ele diz, mas se alguém tem falta de sabedoria Perta a Deus Que dá Glória ao Senhor Porque está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquelarei a inteligência dos inteligentes É o que eu acabei de dizer Por mais inteligente Mais culto que seja homem Nós conhecemos através da história Grandes cultos da história do Brasil Da história geral Que foram homens De grande capacidade De conhecimento intelectual Porém, eles pereceram Foi destruído A sua inteligência A sua sabedoria Acabou Não deixou Nem como herança Para os filhos Algum Que eram professores Transmitiram alguma coisa Para alunos Em faculdade Em escola E Aqueles que desejarem Aprender alguma coisa Aprenderam Mas a capacidade A intelectualidade A inteligência Daqueles homens Pereceu Com eles É por isso É por isso Que O homem precisa Conhecer A sabedoria Que vem do alto Glória a Deus Porque esta Eterna Quando o homem terminar Aquilo servia Sobre a terra A sua alma O seu espírito Segue Glória a Deus Ao encontro De Deus E Esta é a verdadeira Sabedoria Que Na verdade Dar condição O homem Na vida Espiritual E depois Da morte É o pensamento Na humanidade Pois assim Pensam E assim Pensei Quando não conheci A palavra De Deus O homem Nasceu Cresceu Correu E foi para o céu Não é assim Não é assim Se assim fosse Cristo Não teria Vindo a esta terra Não tinha feito Um sacrifício Tão grande De si mesmo Dando a sua vida Verdendo O seu sangue Precioso Sobre aquele madeiro Se o homem Nasceu Morreu Vai para o céu Porque Cristo Faz O sacrifício Daquele dano Vem aqui A terra Como Deus Está na Bíblia Que ele Que ele mesmo Sendo Deus Não Exorcou O direito De ser Igual a Deus Mas Negou A si mesmo Se desviu De toda A sua glória Que ele Que ele tinha Junto ao Pai Desceu A esta Basta Terra Humanizou E estando Na forma humana Diz a palavra Diz o Senhor Foi obediante Até a morte E a mais cruel A morte Cruz